Olá pessoal, bem-vindos. Obrigado quem está acompanhando a gente aqui em mais uma live de quinta-feira. Lembrando sempre que se você está gostando desse nosso trabalho, curte aqui o nosso Facebook, clique em ver primeiro, seguir no YouTube, faz a inscrição, ativa o sininho. Lembrando que já vou fazer o convite para sábado às 18 horas. O nosso convidado vai ser o ator, diretor e produtor Paulo Betti. A gente vai falar sobre a trajetória dele, o Fera na Selva, que é o último filme que ele dirigiu. O espetáculo que ele fez em Portugal, teatral, recentemente, que parou por conta da pandemia. Nossa convidada hoje super especial, uma amiga querida, Andréa Pasquini, cineasta há mais de 20 anos, dirige para a televisão e tem vários filmes importantes, emocionantes. A História Fiel, que é um curta-metragem super premiado, Os Melhores Anos de Nossas Vidas, que ganha o prêmio Não é Tudo Verdade, também. A gente vai falar um pouquinho de cada filme. Fez o Fiel, que é o documentário sobre a queda e o retorno, para a segunda divisão e o retorno para a primeira divisão do Corinthians, que foi o filme que abriu as portas para vários documentários de time de futebol conseguir espaço nas salas de cinema. Entre vários outros trabalhos, a gente vai falar da trajetória dela e também desse momento caótico que o país está passando e como o audiovisual e a cultura em geral estão sendo afetados por tudo isso. Andréa, obrigado pela presença, é uma honra. Eu queria que você já começasse falando aí, antes da gente entrar nos filmes, por que o cinema? O que te levou a fazer cinema, a fazer audiovisual? Ah, que ótimo! Estou super feliz de estar aqui, Andréa. Estou achando lindo esse trabalho que você está fazendo e agradeço demais a oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho, sobre o cinema. Bom, eu comecei na faculdade, eu, na verdade, fui fazer comunicação social, não estudei cinema, mas, assim, desde antes de entrar na faculdade, eu era muito apaixonada por filme. Só que, assim, tem um detalhe, né? Eu morava no interior, numa cidade bem pequena que não tinha cinema e, na época, não tinha videocassete em casa, que era uma coisa que não era todo mundo que tinha. Então, assim, eu tinha um acesso restrito, de certa forma, aos filmes e tudo mais. Então, eu consumia muito, assim, aquilo que eu assistia na televisão, que era o que eu tinha mais acesso. Então, eu me lembro, assim, que eu me encantava muito com tudo aquilo que tinha uma pegada mais documental e que era raro na época, mas que eu também não sabia o nome, mas me interessava muito contar histórias de verdade e tudo mais. Quando eu fui para a faculdade, daí, claro, se abriu o universo dos cineclubes, do MIS, né? Assim, tipo, eu lembro que eu fui assistir, às vezes, O Desejo, alguns anos depois, numa retrospectiva no MIS, em São Paulo e tal. Então, de repente, foi como se eu recebesse, uau, uma carga grande, assim, de referências que me encantaram muito. E, na faculdade, embora eu não estivesse fazendo um curso ligado ao audiovisual diretamente, eu acabei, teve um, havia uma espécie de um festival universitário na época e eu acabei participando. Eu estava no primeiro, no segundo ano, era só o pessoal que estava no terceiro, no quarto, que podia participar. Eu falei, cara, eu quero participar, tudo mais. Nunca tinha feito nada, assim, nenhuma produção. E aí, eu tinha, eu lembro que eu podia escolher entre filme experimental, ficção ou documentário. E sem ter conceito do que era documentário, nem nada disso, para mim, foi muito óbvio, assim. E eu fui e fiz um, quis falar sobre a Tropicália, porque me chamava muita atenção que, na faculdade, as pessoas não ouviam o que eu ouvia. Então, as pessoas não conheciam MPB, não conheciam Caetano, Chico, Gil, e não conheciam uma parte significativa, não sabia muito bem o que tinha sido a Tropicália, que era um movimento que eu amava. E eu consegui chegar até o Júlio Medalha e fiz um curtinho, um documental, sobre a Tropicália, com o Júlio Medalha, enfim, esbravejando contra os jovens ignorantes naquele momento. Tinha um certo humor o filme e eu acabei ganhando, vencendo esse festival. E foi uma surpresa para mim, porque não era, assim, era como se estivesse sempre alguma coisa aqui dentro, né? Nesse trabalho com a imagem, com as histórias, mas nunca foi algo definido, assim, ah, o que eu quero fazer é cinema, o que eu quero fazer é trabalhar com vídeo, que na época era vídeo, né? Muito do que se falava. Foi algo que brotou. E aí, a partir daí, todos os meus trabalhos de faculdade, eu pedia para os professores para que se eu podia fazer os trabalhos no formato de vídeo. Então, eu comecei a experimentar muito, fiz um monte de coisas experimentais sobre linguagem e tal. E foi assim que começou, até que eu saí da faculdade e fui fazer um curso que, eu não sei se tem ainda, mas na época eu estava começando, isso foi comecinho dos anos 90, 93, 94, e estava começando um curso profissionalizante no Senac. E daí eu fui fazer direção e edição para TV. Você saia fazer um curso de um ano, saia com DRT e tal. E foi lá que eu comecei a entender, sabe? Então, que eu fui assistir América, do João Moreira Salles, que para mim, pô, foi um marco, assim, sabe? Para mim, era um puta de um material lindo que, na TV, e eu falava, puta, eu quero fazer isso. Daí eu comecei e nunca mais parei. Então, eu fui tateando algo que vinha aqui dentro, que eu não sabia muito bem o nome. E o documentário chegou assim, eu percebia que eu gostava, eu adoro, claro, eu sou absolutamente apaixonada pelo trabalho de ator, por filme de ficção e tudo mais, mas eu me vejo muito mais nesse lugar da não-ficção, assim, sabe? Do documental e foi sempre assim, desde sempre. Mas um dos primeiros teus filmes, trabalhos que te rendeu projeção nacional, foi o A História Real, que é um curta de ficção. Ficção, exatamente. E eu peguei uma declaração toda de uma entrevista aqui, que o que te interessava era ouvir histórias de pessoas anônimas que normalmente estão à margem da sociedade. E mesmo na História Real, nos melhores anos de nossas vidas e até no Fiel, a gente percebe essa linha, assim, o que te levou a ter esse olhar humanista, de perceber pessoas que nem sempre são recebidas pela sociedade, que são marginalizadas e tal. Então, é interessante você colocar essa coisa da História Real, porque antes de eu ir pra História Real, eu já vinha de 10 anos trabalhando com o audiovisual. E como eu comecei com o meu antigo sócio, que também trabalha nessa área e tudo mais, os dois foram tateando muito e experimentando muito o que eu mais quero fazer nessa área. Então, assim, eu não venho de uma história que eu fui trabalhando numa produtora, sei lá, entrei como assistente e tal. Eu comecei com a minha produtora, de fundo de quintal. Então, como eu tava lá, eu tive a chance de errar muito e de aprender a acertar também, né? Eu era quem... Era eu e o meu sócio e a gente se metia. Então, e aí eu vim de um tempo experimentando, por exemplo, experimentando lá no comecinho que a gente já fez alguns vídeos de casamento. Porque, pô, a gente tinha que começar pra algum lugar. E aí eu me via... Quando eu ia fazer o vídeo de casamento, eu falava, cara, mas não quero registrar esse negócio. Eu quero entender quem são esses noivos. E aí, quando eu percebia, e eu jamais nessa época, eu jamais ia dar o nome disso, de um mini doc, nada disso. Era um vídeo de casamento. Não tinha essa sofisticação, né? Mas, quando eu vi, eu tava conversando com as pessoas, com os noivos, entendendo, resgatando a história deles. Então, tinha um escarafuncha ali. Por que que eles estavam juntos? O que era e tal? Nunca era simplesmente um vídeo de casamento. Registra o que estão me dando aqui. Então, quando eu cheguei... E daí eu fui, daí eu comecei a fazer um monte de trabalhos corporativos, institucionais, tal. E sempre tinha uma pegada que era, assim, eu lembro, por exemplo, uma vez que eu fechei, talvez na época, o maior trabalho que eu tinha feito até então, que era pro Banco do Brasil, com a minha produtora, isso mesmo, sei lá, 95, talvez. E era viajar pelo interior de São Paulo, visitando algumas agências que tinham conseguido... De cidades muito pequenas que tinham conseguido bater o recorde de vendas no produto X. Puta coisa careta, né? Ali, burocrática, tal. E eu lembro que eu fiz esse trabalho, mas cheguei lá e falei, gente, mas essa agência enrancharia no meio do nada. E daí eu me vi indo conversar com a cliente, que era uma senhorinha, o que é aquela agência... Então, assim, não era uma coisa pensada intelectualmente, do tipo, vou fazer um documentário. Quando eu via, era a forma como eu estava fazendo, assim. Era querer entender por que aquilo acontecia. Era uma curiosidade muito genuína mesmo. Então, mesmo nos meus trabalhos corporativos, eu fui falando, bom, é isso, é isso que eu faço, é com isso que eu estou sobrevivendo. Como é que eu posso fazer isso se é menos chato e mais prazeroso para mim e fazer sentido? Eu quero conhecer gente. E eu comecei a fazer desse jeito, né? Então, por exemplo, o A História Real, eu nunca tinha feito essa relação, mas realmente ele é meu primeiro trabalho autoral, vamos dizer assim, né? Um trabalho... Foi a forma como as pessoas começaram a me conhecer, antes já vinha de 10 anos de experiência, fazendo vídeo corporativo, fazendo alguns trabalhos mais ligados às artes plásticas, alguns documentários com alguns artistas, que era uma área que me interessava muito, eu ia tateando, sabe? Eu ia pedindo, me deixa fazer e ia. A história real é interessante, porque o roteiro é da Nana de Castro, que é minha irmã, assim, amiga querida de muitos anos. E a história é baseada em histórias que a irmã dela viveu. A irmã dela era diretora de um hospital em Minas Gerais. Então, os relatos que ela foi fazendo para a Nana ao longo da vida de absurdos do estado da saúde pública, a Nana colocou nesse curta. Os dois meninos, eles eram... A menina e o menino, a gente fez um casting enorme e, no final, eu acabei optando pelos meninos que era o primeiro trabalho deles, eles eram não atores. Então, o menino, especialmente o Leandro, ele era muito aquele menino, era muito... Então, assim, tem um trabalho grande ali de preparação de elenco, tem um trabalho de direção, assim, tipo, realmente eu me dediquei muito nesse filme, né? Tem todo um trabalho de... Foi o meu primeiro trabalho com uma equipe de cinema. A primeira vez que eu vi uma câmera 35mm rodando, foi na primeira cena que eu rodei no filme, que é a cena num carrossel em high speed, né? Que eu quase enfartei com a câmera rodando o negativo passando e eu me vi embaixo do pano, né? Assim, no vídeo assisto, chorando. Chorando muito, sozinha ali, porque eu falei, cara, olha onde eu tô, né? Então, e, por exemplo, o alemão, o Elson Agamini que fotografou esse filme, depois fez vários outros filmes e a gente é muito amigo até hoje. Quer dizer, então, é um marco e é uma, assim, eu prezo muito por trazer junto, sabe, as pessoas. Ele fez os melhores anos também, não fez? Fez os melhores anos. Fez o Homem Centenário também, que é um outro método que eu fiz. Mas, assim, eu acho que eu tenho mesmo essa curiosidade. Eu, apesar de ter nascido em São Paulo, morei no interior e com 16, 17 anos, voltei pra São Paulo. Então, me chamava muito a atenção a diferença das pessoas de uma cidade e de outra, né? Eu sempre gostei muito de conversar e muito de ouvir. Eu tenho mesmo esse interesse, essa curiosidade de... Sabe, eu tava no metrô, morando em São Paulo ainda, recentemente, um, dois meses, não conheci lugar nenhum. E eu me vi olhando pras pessoas e ouvindo o que elas estavam conversando e imaginando na minha cabeça de onde elas eram, como elas viviam, por que elas estavam se sentindo daquele jeito. Então, acho que, assim, vem daí mesmo, sabe? Essa vontade de ouvir. E, especialmente, de ouvir quem não tem... No caso do Fiel, uma das questões também, eu lembro, do produtor, né? Conversando, ah, vamos conversar com quem? Com os corintianos conhecidos. Eu falava, mas todo mundo já sabe quem são os corintianos famosos, né? Então, eu queria descobrir quem é que ficava embaixo do bandeirão, assim, quem é nos rostos da massa ali. Então, eu acho que eu me interesso muito mesmo, assim, por esse tipo de... É o que mais meu coração bate. É, a gente está colocando aqui embaixo os links para quem quiser assistir a história real e os melhores anos de nossas vidas, né? Estão disponibilizados aí, gratuitos, para quem quiser. E aí, a gente chega nos melhores anos de nossas vidas, que tem o mesmo título de um clássico do William Wyler, ganhou o Oscar em 46, 47. Me fala como é que foi o processo para chegar a esse filme, realizar um filme tão sensível, né? Eu peguei uma crítica da Folha aqui que diz que é um filme sem rancor e você tem todo um cuidado de não expor a questão da ranceníase, né? O filme se passa numa colônia, o Hospital Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes, que foi uma colônia onde pessoas que tinham ranceníase ou tem ranceníase cresceram lá e sofreram todos os tipos de preconceito da sociedade e tal. É um tema bem delicado, mas que você consegue ter um olhar bem sensível e contar a história dessas pessoas, né? Acabou não sendo tanto sobre a doença e mais sobre pessoas que tiveram problema e encontraram no lugar uma sensação de pertencimento e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho desse filme, como é que foi fazer, chegar lá, ter o contato com essas pessoas, enfim. Então, Os Melhores Anos, ele começa com a história real. Eu filmei a história real em 99 e pra eu filmar, eu precisava de um hospital que tivesse sucateado. Na verdade, assim, eu tive uma locação que eu pudesse usar. E aí eu acabei tendo a indicação de um hospital em Mogi das Cruzes e que tinha uma ala, na verdade, um prédio que estava desativado e eu consegui autorização pra filmá-la. E esse hospital era um lugar, assim, ficava muito retirado de Mogi, um bairro em Jundiapeba, que é um bairro mais afastado, e com toda uma geografia ali diferente, uma espécie de um... parece um mangue na entrada do hospital. Aí você tem um portal, aí você anda três quilômetros, daí você chega num outro espaço. E eu falava, gente, que lugar é esse, né? Era um micro-bairro dentro de um bairro. O lugar onde eu filmei, a história real, ele ficava um pouco antes da portaria principal, mas a gente tinha acesso, né? E eu filmei em junho, ali no topo da Serra do Mar, é muito frio, muita neblina, e numa das trocas de sete que a gente tinha ali de luz, eu ia ter mais ou menos uma hora, uma hora e meia de intervalo, eu fui caminhar. E era um dia muito frio, todo mundo encapotado e tal, e eu fui entrar. Então, quando eu entrei nesse espaço pra lá dessa nova, dessa outra porta, né? Esse outro portão, eu fiquei muito impressionada, porque eram construções que estavam bem judiadas, mas assim, construções muito bonitas, uma arquitetura muito interessante do começo do século passado. E eu via muita gente caminhando, muita gente idosa, assim, né? E chegou um determinado momento que eu parei num... Parecia um bar, uma lanchonete, tipo, muito anos 50, assim, anos 40, toda a decoração ainda, as cores, e fui tomar um café com o EIT. E vi as pessoas lá, super encapotadas e tal. E aí eu tô conversando com o senhor que me atendeu, não tinha ninguém que não... assim, da minha idade, que parecesse não trabalhar lá ou não morar lá, né? Eu era meio que uma forasteira. E daí eu perguntei pra ele o que era o lugar e tal, e ele me falou, ô, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, não, eu tô filmando ali, não sei o quê, queria saber, expliquei. E ele falou, ah, que é o Leprosário Santo Ângelo. E eu quase morri do coração. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada numa cidade, cresci numa cidade chamada Casa Branca, no interior de São Paulo. e eu cresci ouvindo todas as histórias mais apavorantes sobre a Lepra e os Leprosos. E tinha muito medo, e a minha imaginação, quando ele falou isso, ele falou, ah, o pessoal aqui são os moradores. Na mesma hora, eu já imaginei que as pessoas estavam cheias de chapéu, cachecol enrolado aqui por cima do nariz e tal, porque elas não deviam, não deviam ter nariz, não deviam ter dedo. Tudo aquilo que eu cresci ouvindo veio pra minha cabeça. Eu tomando no copo, o leite com o café no copo, eu ainda fiz um exercício de terminar o meu café com leite pra sair de lá. E fiquei muito incomodada comigo. Assim, com a minha reação. Eu falei, gente, mas foi uma reação totalmente emocional, de medo. Eu falava, mas peraí, calma. Bom, no caminho de volta pro set, eu ainda descobri foi aí que eu pirei. Eu passei por uma uma alameda que no filme, exatamente a sequência que revela esse cinema, que é um traveling, foi exatamente o lugar por onde eu passei. De repente, eu descobri no centro do que seria a praça central dessa micro cidade, um cinema gigante, abandonado, mas lá, Cine Teatro Santo Ângel. E daí eu pirei, falei, gente, que lugar é esse? Parado no tempo. E aí eu fui fazer um mea culpa, eu fui pesquisar a ranceníase, que a gente não usamos mais a palavra lepra, a denominação leprosa e tudo mais. E fui descobrir a ranceníase e descobri que o Brasil, naquele momento, hoje eu acho que continua nessa mesma situação, era o segundo país. Isso é 2000 e... Isso era 99, de 99 até 2001, eu passei pesquisando sobre a ranceníase, na verdade, eu passei pesquisando as histórias, porque aí eu desenvolvi uma relação muito afetiva com o lugar, né? Na mesma medida que eu me afastei, eu grudei de volta. E o que mais me intrigou é que eu comecei uma vez por mês a ir para a Mogi das Cruzes visitar o hospital. E o que me intrigava muito é que o lugar, eu ia ouvindo as histórias, eram histórias muito difíceis, muito pesadas, de muito sofrimento, mas o lugar não tinha essa energia pesada. Eu me sentia bem, eu me sentia acolhida, então eu falava, gente, mas peraí, que história é essa que eu vou contar? Eu tenho que contar a história que essas pessoas querem que eu conte, no sentido de que, é claro que sempre vai ter e tem que ter, a minha assinatura, a minha, eu tenho que assumir que lado eu estou tomando, eu acho que é fundamental, que o artista, que o diretor, quem está contando a história, eu não acredito no ficar em cima do muro. Mas eu falava, eu não posso colocar o meu valor nisso, eu tenho que contar o que eles querem que eu conte. E daí foi muito louco, porque eu falava, apesar disso tudo, apesar de toda essa tristeza, as pessoas têm uma relação afetiva com o lugar. E foi quando eu descobri, né, que o primeiro, o cinema surge lá, é um cinema com mais de mil lugares, em resposta a uma luta armada que eles fizeram, porque eram extremamente maltratados, viviam num estado terrível, de falta de higiene, de tudo mais, eram colocados lá e abandonados, eles até usam a expressão campo de concentração mesmo. E o cinema foi meio um cala-boca, né, então vamos dar pão e circo para as pessoas. O cinema foi feito pelo Estado, meio como uma devolutiva a essa luta armada que os moradores, né, fizeram. E o filme que eles escolheram para inaugurar o cinema, assim, a ironia não podia ser, não podia ser mais cruel a escolha. Eles escolheram Os Melhores Anos de Nossas Vidas do William Wyler. E no filme, você tem um herói de guerra que volta para os braços da América, né, sem braços, quer dizer, ele volta decepado, só que ele volta como um herói, como alguém recebido com, né, alguém que foi lá e defendeu, e tal. E as pessoas que estavam assistindo os filmes, muitas delas não tinham a mão, não tinham o braço, ou não tinham nenhuma questão física, mas tinha uma questão emocional muito pesada de tudo, tanto que elas foram maltratadas e elas eram a escória, né, e é com esse filme que eles estreiam o cinema, mas ao mesmo tempo, quando eles contam sobre esse momento áureo, quando tinha o clube de jazz, eles contam como realmente os melhores anos que eles passaram na vida, porque eles reconstruíram uma história lá, reconstruíram uma forma de viver, então não dá pra dizer que a juventude deles foi péssima, porque na verdade foi onde eles viveram a juventude, né, muitos foram pra lá bebês, crianças. Então esse filme mexeu muito com, fazer esse filme mexeu muito comigo porque me trouxe um, se já era uma coisa que eu acho que eu buscava aqui dentro de mim, ele realmente me mostrou muito o quanto as coisas nunca são tão claras ou tão escuras, né, é claro que foi, eu acho que foi um erro, temos uma dívida social com essas pessoas, tudo isso, o filme, eu assino isso no filme pra deixar claro o que eu penso é isso, mas as pessoas que moravam lá, uma boa parte delas sente falta, né, tem gente que nasceu lá e gostaria que os filhos vivessem aquilo, tudo que ela viveu quando criança, porque realmente tem muito carinho por toda a história, eu acho que mostra que o ser humano é bem mais complexo, né, e que é lindo isso, né. Eu peguei um texto da Carta Maior que é bem elogioso ao documentário e ele fala do seu filme também do The House is Black, que é um curta sobre uma colônia de pessoas com rancelinhas no Nordeste do Irã, você chegou a assistir esse filme? Você sabe que eu não assisti, eu preciso ver esse filme. porque é outra pegada é bem, assim, a questão de mostrar a doença como, e você foi por um caminho de um olhar muito mais sensível, assim, o que que você quis evitar, assim, de mostrar, causar algum impacto no espectador, o que que foi? Então, quando eu fiz os melhores anos, teve todo um processo de aproximação, né, com as pessoas do hospital, eu me lembro que quando eu conheci, por exemplo, o seu Mário, que é um personagem muito forte, é o que aparece na biblioteca, é um dos que pegou em armas, tal, eu me lembro que a primeira vez, quando eu fui me apresentar para ele, eu estendi a mão para cumprimentá-lo e ele não estendeu a mão, né, ele não tinha, os dedos tinham sido amputados. Então, durante esses dois anos que eu, a cada mês, a cada dois meses ia para o hospital, é como se eu tivesse, como se eu fosse costurando mesmo, sabe, tecendo um tecido ali onde as relações iam acontecer. Quando eu consegui, depois de algumas idas, o seu Mário me estendeu a mão, por exemplo. quando chegou no ponto dele estender a mão, começou a acontecer o seguinte, eu ia, ah, então, vou te apresentar fulano, porque eu fui conhecida assim, uma apresentava, ganhava confiança, me apresentava para outro, tal. Invariavelmente, eu chegava na casa, sempre tinha, né, assim, um café que eles preparavam na hora, né, uma fatia de bolo, que sempre fazia a questão de falar, eu fiz esse bolo. É claro que eu acho que tudo se dava muito no plano do inconsciente ali, mas havia um código de relação que estava sendo estabelecido, né, olha, você realmente quer se aproximar de mim, quer ganhar minha confiança, então, vem cá, senta, toma um café que eu estou preparando para você com as minhas mãos, come o bolo que eu fiz com as minhas mãos. E eu acho que para mim foi importante porque no começo tinha o aspecto racional de quem tinha estudado, entendido como funcionava a doença e falava, não há risco, ia, mas dentro ainda tinha essa construção de anos aí dos pavores e das histórias e da doença bíblica e tudo mais. Então, esse tempo foi importante porque eu fui desconstruindo também todos os medos e fui ganhando, construindo uma admiração muito maior ainda por eles. Quando eu consegui captar recursos para fazer o filme, tudo aconteceu muito rápido, assim, eu consegui, a empresa que patrocinou o filme disse, eu te dou o dinheiro se você tivesse o filme pronto em três meses. Eu falei, eu te entrego o filme. No final, aconteceu uma coisa que até foi, a pessoa que era do departamento institucional saiu, quem ficou não quis usar o filme porque imaginava que o filme nunca, isso sempre foi, eu deixei sempre claro, é um filme, não é uma peça de propaganda. Eu acho que quem entrou queria uma peça de propaganda, mas tudo certo, né? Então, o filme, eles não tiveram uma relação direta com o filme. Mas o fato é que eu consegui fazer o filme em três, no final foram quatro meses até o filme estar finalizado mesmo, mas entre ter o filme e um primeiro corte e filmar três meses. Por quê? Porque essa relação foi construída ao longo de dois anos, então, meio que eu já estava produzindo esse filme, né? Mas, quando efetivamente eu consegui o dinheiro e aí fui sentar com o alemão para falar do filme e tal, eu me lembro que para mim veio uma coisa muito clara que era assim, essas pessoas são pessoas inteiras como elas são, né? Se eu evitar mostrar alguma, alguma questão física, eu estou sendo extremamente preconceituosa com ela, mas se eu também procurar mostrar e reforçar algum problema físico que ela tem, eu também estou sendo preconceituosa, porque de qualquer forma eu vou estar partindo essa pessoa em pedaços e ela é uma pessoa por inteiro. Então, a decisão foi eu teria enquadramentos, sempre teria um enquadramento nos depoimentos, né? Que também contasse do espaço, então, cada um dá entrevista no espaço que lhe é muito valoroso, né? Cada um foi levado para o lugar que era o lugar onde se identificava, então o espaço também era personagem, então a gente tinha sempre um plano aberto e um plano médio, e nesse plano médio quem entrava no enquadramento entrava. Então, assim, se você for observar, todos eles, quando estão mexendo a mão, você consegue perceber que tem uma mão em garra, que tem um, que a perna aqui é uma coisa mais pontuda, porque, na verdade, é uma prótese, mas quem quiser ver, ver, não está escondido. Mas eles são tão maiores que isso, que por mais que esteja lá na sua cara, não é isso que chama. E foi isso e a decisão dos cortes secos também na montagem, porque o tempo lá é um tempo muito dilatado, e daí eu não queria transformar esse tempo em outra coisa que não o tempo deles. Então, o corte é seco para deixar claro, olha, essa fala foi cortada aqui e não tem plano de cobertura. E aí eu tinha, claro, eu tinha o receio de que ficasse uma coisa, será que vai ficar muito duro, né? Mas, mas no final, enfim, são histórias difíceis, mas eu acho, com esse filme, depois de uns dois anos, 2005, quando eu fiz o filme, eu fiz um filme, eu nunca imaginei que ele pudesse ser um instrumento, enfim, de defesa dos direitos das pessoas com ranceníase, né? Que ele pudesse transformar numa ferramenta de ordem mais sociológica, tal, mas acabou acontecendo. Em 2005, eu fui convidada para ir na na Convenção Internacional de Direitos Humanos na ONU, para, eles iam tirar uma carta com o Alto Comissariado de Direitos Humanos, onde os países se comprometiam a erradicar a ranceníase. e daí eu fui convidada, eu achei que estava indo mais gente do Brasil, fui convidada para exibir o filme e para falar na reunião. E aí eu levei um susto, porque eu fui representando o Brasil, então, você sai de um lugar que é o teu lugar, que se sente mais confortável, que é para falar sobre cinema, sobre cultura, sobre arte, me vindo um lugar para falar sobre política, né? Mas quando eu cheguei lá, eu acabei precisando fazer um extrato de 30 minutos, o filme tem quase 70, né? E eu acabei fazendo meia hora, que é o tempo que eu tinha. E aí tinha um outro participante que era um indiano, que era o responsável pelas comunicações do governo indiano, ele era o diretor, professor de uma universidade, tinha feito um filme. Então foram exibidos os dois filmes. Ali eu tive um pouco essa noção, porque até então, eu não, eu sabia, eu tomei a decisão conscientemente de como me enquadrar, tal, mas é porque para mim essa era a única possibilidade, né? Então eu nem ficava pensando muito a respeito, porque para mim era assim que eu tinha que mostrar. Quando eu vi o filme desse diretor, eu levei um susto. Claro que a Índia tem toda essa característica, né? De carregar nas cores, né? Assim, tem um aspecto dramático muito forte. Mas era, era de uma, para mim, acabava sendo de uma violência, porque era, não quero usar a palavra explorar, porque dentro da cultura que ele trazia, não era isso que ele estava fazendo, mas o que chegava para mim era a miséria mostrada numa crueza, assim, muito grande, né? E aí que eu acho que eu fui perceber que tem mesmo, tem uma, mas André, eu vou te falar uma coisa que assim, eu acredito muito numa magia, na magia do encontro, assim, de verdade, sabe? Eu acho que quando você está numa conversa, não vou falar no set, porque essa conversa pode se dar fora da câmera, eu acredito muito isso, toda vez que eu estou dando alguma aula sobre documentário, tal, eu falo, eu falo, gente, isso assim, eu não sei traduzir, né? Mas acontece, pelo menos comigo acontece, que assim, é um contato que é olho no olho mesmo, sabe? É uma hora que você realmente está ouvindo o que o outro está te dizendo, que você realmente, assim, tem interesse naquilo que ele está te dizendo, você mergulha naquela história. Para mim é físico, eu sinto que reverbera fisicamente no corpo, quando eu sinto isso, é como se eu realmente soubesse navegar com mais tranquilidade pelo caminho que eu tenho que seguir, sabe? Eu acho que nos melhores anos, eu acho que é o meu trabalho até hoje em que eu mais senti isso. realmente para mim. Então, tem toda uma questão, né, de decisões conscientes, pensadas, tal, mas eu acho que aconteceu muito uma magia ali também, né? Tem gente que eu vi isso ficar arrepiado até a alma no sentido de falar, puta que absurdo que essa mulher está falando, né? Ah, mas eu acredito cada vez mais. O bom de você ficando mais velha é que você vai se libertando e podendo falar, cara, eu acredito mesmo, sabe? Eu acho que essa magia do encontro é uma coisa que acontece algumas vezes, não é em todas. Você pode ter um filme que tem um resultado bacana, bonito, tarará, mas eu sei, ali não aconteceu, né? Ali não virou. Porque vira, eu não sei explicar. É um filme bem emocionante. Mesmo que você falou de escolhas, eu queria falar um pouquinho das trilhas sonoras que tanto na história real, nos melhores anos, assim, são trilhas bem bonitas que combinam tão bem, assim, ajudam a gente a ficar emocionado. E nos melhores anos, você pontuou a trilha instrumental com algumas canções de carnaval, né? Nos melhores anos. Por que que essa opção por essas canções, assim? de carnaval do Melhores Anos? É. Porque o seu divino, que é o saxofonista, ele era, lá no Hospital Santo Ângelo, eles montaram um grupo de jazz. E com os pacientes que, enfim, que eram músicos, se formaram, toda semana tinham baile com jazz, tudo mais. Essas pessoas foram, enfim, morrendo e só restou o seu divino. E o seu divino muito saudoso, né? Então, por exemplo, quando eu levo ele até o espaço em que ele aparece no filme tocando, ali era o clube de jazz. Ele sobe no palco porque ele revisita aquele palco, né? E ele que, ele que quis tocar Máscara Negra porque, desculpa, só um minutinho, porque era música, obrigada, falando muito. Vou tomar um chazinho aqui. Tá à vontade. Porque era música que ele tinha muito carinho de lembrar. Então, quando ele sobe, eu falei, toca alguma coisa que o senhor goste muito. E ele trouxe Máscara Negra. E trouxe, e aí o seu alcino trouxe a história do Carnaval. que pra eles era uma coisa super, imagine, era o ponto fora da curva do ano, né? Então, quando eu fui pesquisar, eu resgatei algumas fotos, não eram muitas, mas deles vestidos, é muito forte porque eles se fantasiavam de pacientes, doentes, de médicos. Então, era uma ironia muito grande, assim, dentro da própria vida. quando eu tenho um detalhe da trilha do Melhores Anos que é assim, quando eu ia visitar o hospital, eu fiz uma playlist ainda no Walkman, que tá até ali em cima, que eu ainda aguardo, né? E eu, com músicas que me inspiravam, e eu ia andando pelo hospital sozinha, ouvindo essas músicas, e foi assim que eu fui decupando as imagens que aparecem nesses clipes, vamos dizer, assim, que dão um pouco, contam um pouco desse espaço físico do hospital. Quando a gente foi filmar, eu levei essa trilha, essa playlist, e aí, por exemplo, na cena que era o antigo manicômio, que é um traveling, o alemão tava no traveling e eu coloquei pra ele ouvir, sabe? Falava, ó, é essa música que me inspira. a gente tinha conversado que eu queria uma varredura desse lugar, mas, eu não, mas era ele que tava na câmera ali. E aí, o que ele me dá depois de presente, eu acho incrível porque eu falava, gente, esse olhar, eu me sinto muito representada por esse olhar. E ele foi ouvindo a música que eu ouvia enquanto eu tava lá viajando, sem câmera, sem nada, um, dois anos antes de filmar. quando eu fui fazer a trilha, a trilha da história real que você comentou, quem fez foi o Morris Pichotto, que é um amigo queridíssimo, que hoje é um grande compositor, especialmente pra teatro, de música pra teatro. E quem fez o Melhores Anos, eu trabalhava bastante com o Ruriá Duprá, fazendo trabalhos, enfim, algumas coisas de publicidade, outros trabalhos mais corporativos. E eu convidei ele. E aí tinham dois músicos que eu amava e que eu falava, cara, eu quero ter fazendo um filme comigo um dia. Um é o Eduardo Agni, que toca violão com corda de metal e que tem um trabalho muito terra pra mim, que eu ouvia já há muitos anos e que um dia eu fui num show dele no Sesc, falei, olha, meu nome é André, um dia eu vou te procurar pra você fazer a trilha de um filme meu. Beleza. E a outra pessoa que eu amava, amo até hoje, e ela pra mim é uma musa, é uma diva, era a Mônica Salmazo. E que eu sonhava em ter a Mônica no filme. O Ruriá Duprá fez a ponte com a Mônica. Então, assim, o Ruriá, parte da trilha é do Ruriá. Ele fez os arranjos, fez toda a direção musical. Parte da trilha, a sequência de início, por exemplo, é do Eduardo Agni. E a Mônica Salmazo super topou fazer e traz aquela voz maravilhosa. E quando a gente foi gravar a música do fim, pra mim era Máscara Negra, que é o que a gente tem de música incidental. E ela queria um arranjo. E aí o Ruriá super pediu pra ela, faz a capela, por favor, faz a capela, que vai ficar maravilhoso. E esses dias eu falei com a Mônica e falei pra ela, Mônica, esse é o meu único filme que as pessoas ficam até o copyright, lá no finalzinho, no letreiro, e ficam por sua causa. As pessoas cantam junto e tal. Então, esse carnaval chegou pelos personagens. Ele não estava previsto antes. E o Eduardo, o Ruriá, quando foi fazer, eu fiz isso com ele também. Eu cheguei e falei, olha, levei as trilhas que eu tinha ouvido e falei, enfim, eu amo música, eu ouço muito música, eu conheço música, mas eu não conheço nada de teoria musical. Então, falei, como é que a gente estabelece essa conversa, né? Então, eu falava pra ele, ó, você está ouvindo isso aqui? Isso aqui pra mim, quando eu falo melancolia, eu estou falando disso aqui. Quando eu estou falando em alegria, eu estou falando disso aqui. E aí a gente montou o filme todo sem a trilha. E aí, quando o filme estava montado, eu dei pra ele e eu falei, na verdade, ele foi trabalhando na trilha, quando ele entregou a trilha, a gente colocou no filme, assim, encaixou. Então, também, foi tudo muito especial, sabe, assim, nesse filme. Eu tenho muito carinho mesmo por ele. E me fala um pouco sobre premiações, assim, então, a história real foi premiada, os melhores anos também, qual é a sensação, qual a importância de receber um prêmio, um reconhecimento, isso mexe com o ego, qual a relação tua com os prêmios, assim? Olha, é, para mim, é um reconhecimento, é um acontecimento. Eu, eu sei lidar muito bem também com a falta dos prêmios, né, mas eu guardo com muito carinho, assim, os prêmios que, os filmes que eu fiz, receberam, né? É, como dizer isso? Assim, né, tem filmes e tem cineastas que tem uma carreira realmente, enfim, recheada de prêmios, de reconhecimento dentro do Brasil, fora, tal, eu, eu sou, né, um pequenininha nesse universo, assim, né? Então, a história real, eu corri por muitos festivais com ele, recebi, o filme recebeu uns cinco, seis prêmios, os melhores anos, eu fui para menos festivais, né, já é um formato documentário, longa, então ele já é um formato um pouco diferente, por exemplo, só dele ter sido selecionado para Tudo Verdade, eu me lembro até hoje da minha sensação, assim, eu chorei pra caramba, porque era o festival dos meus sonhos, né, ia no Tudo Verdade desde o começo, mas eu não conhecia, não conhecia o Amir pessoalmente, por exemplo, saber quem ele era, né? Eu me lembro que quando eu escrevi o filme, o filme foi uma coprodução com a Gulani, né? Eu tinha minha produtora, mas aí eu fiz, precisava de lei de incentivo, tal, corri com a Gulani, então eu fiz toda a produção executiva junto com o Rui, mas a Gulani assinava. E eu lembro que quando eu escrevi o filme, eu não contei pra ninguém, nem da Gulani, eu tinha uma coisa muito assim, cara, se esse filme entrar, eu quero que ele entre, ninguém me conhece, as pessoas me conheciam, algumas pessoas me conheciam por conta da história real, né? Já tinha, mas no mundo do documentário, eu ainda não era conhecida, isso é 2001. e aí, quando o filme, eu lembro que quando eu fui estrear, o filme, ele entrou na seleção oficial do Atitude Verdade, né? Na competição de longas, e ele foi o filme que abriu, então, teve a abertura do festival na quinta, sei lá, na sexta, foi a exibição do filme. E o Cine Sesc estava lotado, assim, eu lotei, assim, de pessoas, e muita gente, a maioria das pessoas que estavam lá não eram pessoas ligadas ao cinema, eram amigos de um monte de áreas diferentes, de um monte, então, assim, pra mim, tudo era muito, e eu lembro que a primeira vez que eu falei com o Amir foi descendo do lado dele, ali, porque ele ia apresentar um filme. E pra mim, era muito mesmo, falava, cara, tô realizando um sonho, que ia estar nesse festival, que é um festival que eu respeito tanto, né? Quando eu recebi a menção honrosa no festival, eu fiquei, foi muito, é, sentimentos confusos, assim, é, é claro, e aí, hoje eu falo disso abertamente, é claro que eu amaria ter recebido o, o prêmio, não a menção honrosa, o prêmio principal, e isso mexeu muito comigo depois, porque naquele momento, eu fiquei muito feliz de ter recebido a menção honrosa, mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito triste de falar, pô, faltou o que pra chegar lá, será que, será que um dia eu ainda chego lá, né? Isso tem quase 20 anos, né? E, e aí, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, mas, por exemplo, é que tá aqui no chão, que quebrou a moldura, eu preciso colocar. Eu tenho na parede, até hoje, a menção honrosa, o papelzinho certificado, assinado, e toda vez, eu coloco na minha parede, eu olho, e pra mim, isso tem um simbolismo muito grande, e eu sei que, mesmo se acontecer, sei lá, deu um dia ir pro IDFA, né? E ganhar um prêmio no IDFA, esse prêmio da Tudo Verdade, que pra mim é o começo de uma nova fase na minha carreira, ele continua tendo esse mesmo valor. Agora, você também tem que aprender a lidar com o fato de que, depois disso, eu acabei, já fui, né, participei, fiz curadoria da Tudo Verdade muitos anos, né, junto com um grupo todo que o Amir organiza, né, sobre a coordenação dele, já fui júri da Tudo Verdade duas vezes, já fui júri em outros festivais, fiz curadoria, então, você percebe que, no fundo, é, é tudo muito relativo, porque depende muito da constelação de quem está escolhendo os filmes, depende até, às vezes, do momento que você está na vida, que aquele filme faça sentido ou não, é muito subjetivo, com exceção de filmes que realmente chegam, por exemplo, no ano que eu estava lá, eu estava concorrendo com o Prisioneiro da Grade de Ferro, quando eu entrei, eu já sabia que não tinha para ninguém, era um filme muito forte naquele momento, né, além de ser um puta filme, ele vinha com uma carga, uma força, então, assim, eu fico muito feliz de ter recebido a Menção Rosa ao lado do Sacramento, né, seria muito difícil, na festa, depois, o Lucas Bamboso veio falar comigo, e veio falar, olha, assim, foi uma unanimidade o seu filme, ao mesmo tempo uma unanimidade que para o Prisioneiro era muito difícil, né, e isso me ensinou muito, porque hoje, assim, eu entendo que eu valorizo muito cada lugar em que o filme é convidado para ser exibido, esse ou outros, eu acho que é assim que os filmes vivem, sobrevivem, né, a gente precisa, hoje, talvez pese menos, porque como você tem a possibilidade de várias formas de colocar o seu filme no mundo, que não seja só na tela de um festival, é que o festival te dá uma chancela, é uma delícia, você vai lá, encontra as pessoas, participa, debate, tá no mundo pulsante, tá pensando documentário, cinema o tempo todo, né, mas até uns 10 anos atrás, se você não ia para um festival, especialmente um documentário que talvez não fosse um filme de carreira comercial, você ficava, o seu filme não existia, né, você dependia do festival te selecionar primeiro para você ter um filme que existisse, hoje já é diferente, então, eu acho que também é muito legal, faz bem para o ego, claro que faz, faz bem para a história do filme, faz bem para aquela história ganhar mais espaço no mundo, né, mas não significa que seu filme depende de um prêmio para ele ser bom e ser importante, né, hoje para mim isso é muito claro. Legal, vamos falar um pouquinho do Fiel também, né, o Fiel é de 2009, aí já é outra pegada porque você foi convidada para fazer, né, e o roteiro é do Serginho Groisman com o Marcelo Rubens Paiva, né, isso, e foi o filme que deu o start, porque depois dele vieram vários filmes de clubes, tem o Pelé Eterno, que foi antes, mas era sobre um, né, um ídolo do futebol, aí o São Paulo fez filme, a Cláudia Mineiro fez filme, o Corinthians teve vários outros filmes, o Fiel é pioneiro, aí de certa maneira de entrar no circuito comercial, como é que foi essa relação diferente, apesar de você ter dirigido, você foi convidada com o roteiro de dois caras corintianos famosos, você é corintiana, e retratar um período mais difícil da história de um clube que é bastante popular, né, saber escolher os personagens que você ia entrevistar e tal, e ao mesmo tempo foi o Renascimento, tipo o Fênix, que cinco anos depois o Corinthians era campeão mundial, né, como é que foi? Exatamente. Então, foi algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito, o Gustavo, que é o produtor, estava procurando um diretor, ou uma diretora, eu acho que ele nem esperava uma diretora, eu acho que ele procurava um diretor mesmo, que era mais fácil talvez desse universo que é bem machista, né, do futebol, e aí quando ele recebeu a indicação e a gente foi conversar, e tinha que ser corintiano, né, enfim, corintiana, assim, quando eu cheguei, em que momento o projeto estava? Ele já tinha um projeto acordado com o Corinthians, né, e que eram, para falar desse momento, segundo o Juca Kifuri, o filme que eu fiz é uma ficção, não é um documentário, isso não aconteceu, retratar esse momento aí da segunda divisão, né, e retratar isso a partir do olhar da torcida, então, esse era o grande briefing, então, quando eu cheguei lá, a gente não sabia, assim, quem iam ser esses torcedores, como que essa história ia ser contada, quando eu cheguei, o que tinha era isso, e que o Sardinho Groisman iria fazer o roteiro, então, esse momento, esse é o primeiro momento, eu sentei com o Sardinho, a gente fez conhecer, tal, e fomos conversar sobre o roteiro, agora, roteiro em documentário é sempre uma coisa muito delicada, ainda mais nesse, nesse tipo de filme, quando você tem um filme de pesquisa, pesquisa de material de arquivo, né, você vai ter uma grande narração, tal, faz sentido, faz bastante sentido, tirando produção documental para a TV, né, hoje, que tem uma outra pegada, né, mas quando você está falando de um filme como Fiel, como, enfim, os melhores anos, tal, é muito difícil você dissociar roteiro e direção, nesse tipo de filme, né, com essa estrutura de filme, então, assim, para mim, eu coloquei desde o início que para mim ia ser muito importante também ter uma participação, assim, ativa nisso, porque, afinal de contas, na montagem você estrutura muito esse filme, e a gente conversou muito sobre o que é roteiro de documentário, Fiel, suscita muito essa conversa, né, bom, conversamos um tempo, né, o Serginho começou a elaborar alguma coisa, a gente começou a ter uma conversa a dois, aí, nisso, o produtor chegou e falou, olha, eu gostaria que o Marcelo Rubens Faiva também fizesse parte disso, e eu falei, eu quero ver você juntar, porque não é uma situação simples, né, de trabalho, assim, e no final acontece que, assim, eu ouvi bastante, eles sugeriram bastante, trouxeram várias, várias ideias, mas, ao mesmo tempo, eu já estava filmando, porque já estava acontecendo, e é a primeira vez que eu falo sobre isso dessa forma, mas foi efetivamente o que aconteceu, eu acho importante que seja dito, né, depois de dez anos, porque foi uma situação bem delicada para mim também, pela primeira vez, o que aconteceu, assim, não era um filme que dava para esperar, né, a gente tinha o final ali do campeonato, que poderia chegar, íamos acompanhando os resultados, e, assim, eu não queria fazer um filme que fosse um registro puro e simples dos jogos, e eu falava, bom, a gente tem que trazer uma humanização para isso, foi aí que começou a conversa, porque eles traziam umas sugestões, e aí fomos conversando a três, e aí, enfim, eles acabaram concordando com isso que eu trouxe, que era assim, a gente sabe quem são os torcedores conhecidos, famosos, o próprio Sardinho, o Marcelo Rubens Paiva são, o Tom Zé, o Bosto Oliveto, o Bosto Oliveto, né, assim, as pessoas sabem, o Sardinho Sérgio era corintiano, o Lula, o Henrique e o Lula são corintianos, é, né, então, assim, falei, gente, quem é, quem é que realmente empurra o time, né, para um filme chamar Fiel, quem é Fiel, de verdade, é o torcedor, então, a ideia, o Gustavo tinha trazido essa ideia, né, o produtor, de as pessoas mandarem suas histórias, sua maior prova de amor, de ser fanático pelo Corinthians e publicar no site, então, em princípio, a gente iria fazer a seleção dessas histórias, então, a gente se dividiu os três, né, o Marcelo, o Sardinho e eu, para ler, porque, sei lá, eu nem lembro, foram 3 mil histórias, foi um volume muito grande, para falar, olha, então, a gente foi fazendo uma limpa, né, olha, essas histórias aqui, mas, assim, tinha que ter uma amarração nessa narrativa, de perfis diferentes, tinha que ter mulher, tinha que ter o maloqueiro sofredor, tinha que ter o empresário, e vai para Miami, né, o cara, exatamente, tinha que ter um cara mais pleiba, né, porque, porque é isso, o Corinthians é isso, mas, vamos dar mais ênfase para qual personagem, e aí, foi que eu sugeri, falei, gente, vamos ter pelo menos 3 ou 4 personagens, que a gente acompanhe mesmo, né, porque, senão, o que vai acontecer? as imagens que eu botei de estádio, vão continuar sendo uma massa, por mais que eu destaque um rosto, outro, outro, você não sabe nada desse rosto, não vai diferir em nada, daquilo que a televisão traz, né, porque essas pessoas que vão vir, foi um esquema louco, André, eu tive, para fazer um longa, né, de 90 minutos, eu fiz em 8 diárias, dessas 8 diárias, 5 foram de depoimentos, assim, eu, as pessoas, vieram de outras partes, tem gente que veio de fora de São Paulo, de outros lugares do Brasil, eu nunca tinha feito isso na minha vida, porque eu gosto, assim, sabe, de ter uma coisa de azeitar a conversa, de, não de papum, só que eu tinha uma hora de relógio, com cada entrevistado, né, então, a gente separou, a gente fez entrevistas no Pacaembu, no Parque São Jorge, São Jorge, a gente montava, tinha 3, 4 sets diferentes em cada lugar, né, eu tinha lá o assistente, que recebia a pessoa, trocava um pouco com ela, mas eu não tinha tido contato nenhum, com as pessoas antes, então, todas as pessoas que aparecem, dando depoimento, que não são personagens que eu acompanho, eu conhecia ali na hora, e ali na hora que tinha que ter essa quebra, ali na hora que a gente, enfim, foi um puta desafio, a gente fazia, sei lá, 10, 8 depoimentos por dia, 9 e tal, e 3 jogos, porque assim, eu falava, no primeiro jogo, eu já tenho que ter, eu já quero acompanhar essas personagens, que vão dar um pouco a tônica, então, de onde surgiram, né, o Paulo, um dia eu fui, à tarde, lá na Gaviões, porque eu falei, cara, precisa ter um cara importante, de uma uniformizada, porque isso, é muito característica, do, 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 da noite da Corintana, e eu falo que ele é o filósofo do filme, eu adoro, até hoje a gente tem contato, cara, ele é realmente um filósofo, e ele estava lá no canto, tomando cerveja, no sábado à tarde, lá na Gaviões, eu falei, posso sentar, comecei a tomar uma cerveja com ele, e a gente foi conversando, contei a história, estava com o produtor, né, de que a gente ia fazer um filme e tal, e ele morava no Grajaú, eu nem imaginava, e era ótimo, que era zona sul, lá, o outro é um cara que era assistente de montagem na produtora, onde eu dirigia na época, que é o Gabriel, que mora no Brooklyn, que é o cara que tem a grana para comprar o casaco, que na época eu também queria, era lindo, mas custava, sei lá, mil reais, aquele casaco da Ditas, lá, todo bonitão, do Corinthians, dourado, e eu queria uma mulher, sabe, eu falo, cara, eu queria uma personagem mulher, lógico, para acompanhar, eu estava numa equipe, só tinha eu de mulher, a equipe inteira, foi uma equipe que eu não, né, não trouxe, não tinha mulher, e no mundo masculino, eu falava, tem que ter uma personagem mulher aqui, e aí um dia eu fui num jogo, no Pacaembu, e eu precisava fazer umas fotos, de perfil, para o projeto, e aí o Luiz, o Miyasaka, que é o fotógrafo do filme, foi comigo, ele ia fazer umas fotos, e aí eu estava na numerada, e fiquei de costas, o time, o jogo rolando, eu fiquei de costas, para ele poder fazer uma foto, e aí eu só ouço, uma mina assim, falei, olha lá, meu puta, que ridícula, tirando foto aí, não sei o que, vem aqui para fazer foto, não sei o que, e me xingou, quando eu olhei, eu falei, puta, essa mulher vai ser massa, porque, porque os caras tinham perdido o lance, ela chutou a cadeira com tudo, para, não sei o que, falei, vai ser ela, o Sérgio, que era meu assistente, foi lá, eu falei com ela, falei, olha, deixa eu te falar, me apresentei, vou fazer um filme, ela olhou para mim, deu uma risada, gargalhou na minha cara, tipo, você vai fazer filme, meu, você, puta, o Corinthians está ferrado, você vai fazer um filme do Corinthians, puta perua na cabeça dela, e aí, o dia que o Sérgio, que era o meu assistente, foi conversar com ela, ele foi encontrar ela na empresa, ela era diretora, numa empresa, que trabalhava com seguros, e estava lá, de taier, sentada lá, não sei o que, essa é da Núbia, e aí, eu sei que depois, assim, ela, quando ela viu que o negócio era sério, a primeira gravação que a gente faz com ela, é aquela que eu chego na casa dela, e que ela me conta, né, do estado de saúde e tal, na lata, assim, e depois a gente ficou muito próxima, então, assim, quando eu vou fazer o primeiro jogo, que foi com a Ponte Preta, eu já tinha essas personagens escaladas, então, eu fui lá com o Paulo, para o Grajaú, para vir no Bumba, junto com a Gaviões, não sei o que, né, o meu assistente foi com o Gabriel, então, isso foi humanizando o filme, né, ter essa narrativa que vai sendo alinhavada por essas personagens que a gente conhece um pouco mais. E na montagem, o André Mardolo, que é o montador, assim, o André, ele realmente fez um trabalho primoroso, a gente, nossa, horas e horas de ir ali, ele corintiano pra caramba, e daí a gente acabava, mandava um corte para o Serginho, para o Marcelo, eles assistiam, opinavam, tal, e aí a coisa foi funcionando, assim, né, mas esse roteiro foi sendo construído à medida também que o filme foi surgindo, né. E foi super bem, né, em um fim de semana, fez mais bilheteria, que a carreira inteira do Pelé Eterno, aí vai, ah, corintiano falando, mas é verdade. São dados. Em um fim de semana, fez mais bilheteria que o Pelé Eterno, na prajeira. Você sabe que eu perdi essa oportunidade, eu fiquei meio doente, quando o filme teve a coletiva, né, teve a cabine, aí teve a pré-estreia numa segunda-feira, e, pra mim, já foi um susto, vou ser sincera, porque assim, documentarista tá acostumado com pré-estreia, que você recebe seus amigos, aí tem a imprensa, quando tem, né, porque não é todo documentarista, tem crítico de cinema lá, tá, quando tem a imprensa, os críticos, os amigos, sei lá o quê, porque geralmente eles vão na cabine. Você celebra, você encontra seus amigos, você abraça todo mundo, você tem, geralmente, no documentário, uma sala, né, cinema, você tá felicíssimo, cara, você tá lá no Itaú, na Augusta, no Cine Sesc e tal, que delícia. Quando eu chego, lá, o lado engraçado da história, primeiro que eu já tinha na cabine, passado por alguns ataques de nervo, porque uma imprensa extremamente machista, né, com exceção de alguns maravilhosos, como o Juca Kifuri, que depois eu fiz uma conversa linda com ele no programa, né, então assim, pessoas muito legais, mas a maioria, tipo, simplesmente ignoravam, era uma pré-estreia de um filme, que tipo, tem uma mulher lá, que dirigiu o filme, que conduziu, realmente eu trabalhei muito ativamente no filme, sabe, assim, eu carreguei o filme nas costas mesmo, com oito diárias, e eu, desculpa, tem cachorro, você tá ouvindo, né, gente, me desculpem, eu tenho três cães, que eles estão aqui na frente da minha casa latindo, me desculpem, é que eu fecho a janela? Não, não, pode dar, tá dando pra ouvir bem, tá dando pra ouvir bem. E os caras, meu, me ignoravam, me ignoravam, assim, tipo, os jornalistas de esportes, né, assim, e eu lembro que uma vez, eu tava gravando lá no Parque São Jorge, e o Mano Menezes segurou o time por algum outro motivo, e eu tava com o sete, um puto sete lindão armado na arquibancada, e aí saiu um desses Gazetas Esportivas da Vida, a foto, assim, era a foto do sete, e eu fazia questão, eu ia entrevistar as pessoas, tal, e eu, meu estilo, né, com vestido, saia, normal, assim, não me transformava numa, numa esportista, porque eu não sou. Então, tem uma foto, e eu tava com um vestido, uma saia comprida, assim, e eu apareço na foto, então, tem aquele sete enorme, e o destaque da matéria era assim, time atrasa treino por conta de filme de Andréa Pasquini, entre parênteses, de saias, era o comentário, a rubrica, tipo, eu era a única mulher no sete ali, não precisava nem escrever, só tinha eu na foto de mulher, né, podia ser ao centro, terceira direita, entre parênteses, estava de saias. Nossa! De saia. Assim, então, quando foi o lançamento mesmo, cara, foi um susto, porque, foi lindo, mas assim, as nove salas lá do Frei Caneca, e o Corinthians dividiu pedaços da Gaviões em todas as salas, eu cheguei, tinha a Mauri Júnior, esse tipo, sabe assim, imprensa de fofoca, tinha um monte de famoso, que eu nem imaginava que eles estavam fazendo ali, e eu não conseguia falar com meus amigos, sabe aquela coisa? Aí os meus amigos tiveram que ficar, sei lá, na última sala, a equipe inteira não pôde ficar na sala principal, junto, porque o Marcelo Rubens Pai, eu lembro que ele ficou, até ele ficou bem incomodado, porque tinha que passar em todas as salas, e assim, era uma coisa que não cabia ali, sabe? Eu entendo, é o business da coisa, é claro que eu entendo, mas pra mim, pessoalmente, foi um falar, gente, calma, peraí, e rolou uma história, uma das meninas, isso me deixou muito abalada, uma das meninas, a Débora, quando ela mandou a história dela, eu lembro que o Sérgio, que era meu assistente, até falou, ela é a nossa Jona Dark, ela é casada com um palmeirense, e eles sempre se revezavam, um ia assistir o jogo no Palmeiras, o outro no jogo, e eu achei sensacional a história dela, porque aí, ela, quando deu de presente o ingresso pro marido ver, no lugar principal do Palmeiras, o jogo, ela não imaginou que o Corinthians ia jogar no mesmo dia, no mesmo dia desse jogo, e ela, então, pra mim, aquilo foi de um sofrimento ímpar, ela teve que acompanhar o jogo da queda do Corinthians dentro da torcida do Palmeiras, e ela, ela mandou essa história, isso tá registrado no site, e ela foi selecionada por causa dessa história, e ela conta essa história, só que, no dia da estreia, na sala em que ela tava com o marido, os caras já fizeram um corredor polonês, os caras da torcida corinthiana, fizeram um corredor polonês pra ela sair, e ali mesmo, ela já foi ameaçada, pra ela não aparecer mais no estádio. Então, pra mim, foi um choque. Então, essa semana, essa história super reverberou, aí ela fez uma carta pra imprensa, dizendo que o filme tinha editado de um jeito totalmente tendencioso, claro, foi a forma dela conseguir se defender, ela tava acuada, mas não tinha sido isso, mas então, isso tudo mexeu muito comigo, tudo isso pra dizer que quando foi a estreia do filme, na sexta-feira, que foi na Sexta da Paixão, eu tava bem, assim, tava bem doente e não fui. E eu perdi, eu falo, cara, eu perdi, porque os cinemas viraram estádio, né? Cara, poucos diretores têm essa oportunidade, porque os caras iam com bandeira, gritavam, choravam, então quando eu fui assistir, eu já fui assistir no Shopping Itaquera, anonimamente, durante a semana, pra ver como as pessoas reagiam, já tinham passado esse frisson. Pra mim foi bem difícil, porque aí tinha toda essa história dos roteiristas, e eu tinha que ficar falando um monte de histórias de como tinha sido o processo do roteiro de uma coisa que é delicada, entende? Hoje eu consigo falar sobre isso de uma forma que é o que é, né? A gente teve várias sentadas pra falar sobre como fazer esse filme, mas roteiro de documentário é isso, ele vai acontecendo também na montagem. Então, pra mim, naquele momento foi um desafio grande, assim. Deixa eu te perguntar, o Celso Unzete, historiador corintiano, professor super conhecido aí no meio, ele escreveu um livro sobre Corinthians, mas depois ele foi convidado a escrever um livro sobre o Palmeiras, mesmo sendo corintiano. Você faria um filme sobre o Palmeiras? Fosse chamado? Então, você sabe que essa pergunta, eu lembro que até, acho que quando eu falei com o Juca, eu respondi pra ele. Na época, pra mim, a minha grande birra era com São Paulo e ainda é. Fada, assim, é claro que existe essa rivalidade histórica que eu acho bonita, assim, entre Palmeiras e Corinthians, mas eu tinha, eu lembro que eu falava, cara, eu ia ter muita dificuldade de fazer um filme sobre São Paulo, eu acho. Por quê? Porque se eu fosse fazer um filme nos moldes do Fiel, eu ia ter uma dificuldade por conta das características da torcida, né? Hoje eu nem sei muito bem como tá, mas a torcida de São Paulo é isso. São Paulo tendo mal no campeonato, os caras saem. Ninguém me mate, pelo amor de Deus. Agora eu fico com medo de tudo que eu falo, mas assim, os caras saem antes, entendeu? Enfim, e eu falei, bom, eu faria um filme sobre o Palmeiras. Na época, se eu dissesse isso, eu apanhava. Dez anos, onze anos depois. É claro que a delícia que é você fazer um filme sobre o time, que é o time que você torceu a vida inteira, você faz parte daquilo, né? Mas eu digo que assim, eu falo que eu ganhei a carteirinha de torcedora realmente depois que eu fiz o Fiel, porque foi muito bacana e foi um desafio muito grande, sabe? Mas faria. Legal, André, a gente tá indo, na verdade, pessoal, a gente vai passar um pouquinho da uma hora de conversa, tá? Se o André topar, porque... Eu falo muito, né, gente? e tá tão bom. O seguinte, fala um pouquinho do homem centenário desse filme e eu não consegui ver ainda, tenho muita vontade de ver. E depois a gente entra na questão mais do audiovisual em geral e do Brasil como o país tá nesse momento e aí a gente encerra com o Big Pong, tá bom? É de 2010, né? De 2010, o homem centenário. Então, o homem centenário, ele também foi um convite. o Amir Labak, ele fez a curadoria pra CPFL de um ciclo de documentários sobre temas que eram discutidos no Café Filosófico, né? E eu acabei fazendo três projetos nesse ciclo, né? Dois são mais... ainda transitam mais dentro da própria conversa do Café Filosófico, né? Um que eu fiz era sobre o mito e outro era sobre espiritualidade e arte. O homem centenário foi onde eu tive mais... eu pude me descolar mais, então, quer dizer, ele partiu de uma pesquisa de conversas que aconteceram sobre longevidade dentro do Café Filosófico, mas eu podia criar a partir disso, né? Não precisei usar o material do Café Filosófico e tudo mais. E aí foi muito bacana, ele me convidou pra dirigir e veio no momento eu tava... quando eu fiz esse filme eu tava nos meus 38 anos me preparando pros 40 e... em várias questões, assim, né? Do tipo... Ah, pensando mesmo que é também um pouco trazendo a coisa do filme do Nota sobre o Tempo, o filme do Angra, ele resvala nisso também, né? Que é essa passagem do tempo. Vou fazer 40, o que eu fiz na minha vida? Será que é isso mesmo? Será que não é? Daqui pra frente o que eu tenho? Tudo mais. Então, eu tava numa crise que não tinha a ver com as questões físicas, estéticas, saúde, mas tinha a ver com o meu fazer mesmo, né? Pô, será que eu tenho 10 anos ativos? 20? 30? Será que eu fiz aquilo que eu queria fazer? E nisso surge o convite pra fazer o Homem Centenário. E aí, o recorte que eu escolhi foi justamente conversar conversar com pessoas acima de 60 e entender, ouvir delas, entender o que que elas faziam, né? Pra estarem ativas na vida. Foi realmente abrir os ouvidos, assim. E foi uma delícia de fazer esse filme, uma delícia, porque eu conheci gente, assim, pessoas incríveis. Você vê que não existe uma fórmula, né? Eu brinco que tem um grupo de mulheres ali, de amigas, que eu me apaixonei por elas. Na época, a mais velha delas estava com 82, a mais nova tinha 69. A gente, uma da... A gente fez uma rodada de conversa gravando, assim, num restaurante. Coitada de mim perto delas, entendeu? Bebiam pra caramba. Elas foram indicadas pelo Elton, que é dono do filial do bar em São Paulo. delas já foram indicadas por um dono de bar. Elas são maravilhosas, mulheres super, sabe, com a cabeça aberta, que bebem pra caramba. E tem outro lado, tem o Dr. Paulo, que é um farmacêutico super certinho e todos eles com questões ou não de saúde, que são inerentes à idade, mas muito abertas pra aprender, pra estar... Então, assim, pra mim, foi um filme presente, porque me deu uma certa... E aí eu fui falar com o Renato Janini, com pessoas que pensam também a questão da passagem do tempo. E foi um presente porque eu falei, nossa, gente, 38 anos, 39, 40, 41. Agora eu tô... Ontem eu fiz 49, quer dizer... E sinto que tem todo o tempo do mundo aí pela frente pra poder seguir. Tem um detalhe, eu fiquei com muita vontade na época de dar sequência nesse projeto, porque, claro, existe pra mim uma questão, mas era um filme de 26 minutos dentro de um aprofundamento que era possível nesse tempo. Tem uma questão ali de recorte social. Todas as pessoas com quem eu falei são pessoas de classe média pra cima. Sim, tem esse ponto, né? Outra coisa é você discutir longevidade e bem viver a partir dos 60 numa classe que tem que estar trabalhando, batalhando no dia a dia. Então, eu acho que tem outros... Mas dentro desse recorte que eu me propus nesse filme, que tá longe de esgotar o tema, eu acho que é um filme gostoso de ver, assim. Show. Antes de a gente entrar no audiovisual, você tava produzindo um filme sobre o Angra Notas sobre o Tempo, tava fazendo um do Miele que tá, por enquanto, tá parado e tá com um projeto novo aí que você pode contar pra gente. Então, posso. O do Angra felizmente, depois de de alguns anos, agora, acho que tá saindo da lata do HD, o Pedro Jorge, que é um montador que também é bem fã do Angra, tá montando o filme e a gente tá indo num ritmo que é um ritmo ainda não carga total, porque ele também tá envolvido em outro projeto, mas tá lá, né? maturando o trabalho, gosta muito do material e a gente espera, sei lá, eu acho que vamos ver se até o fim do ano a gente tem um primeiro corte e tenho bastante expectativa, assim, de o ano que vem conseguir estar com o filme pronto. O Miele é um projeto que eu tenho o maior carinho e quando o Miele faleceu, eu tava rodando com ele já há três anos, então a gente se encontrava uma vez a cada dois, três meses e fazia algumas conversas e eu parei, né? Quando ele faleceu faltou fôlego financeiro e faltou fôlego também, eu tava num momento diferente, eu tinha mudado pro interior ainda, eu tava revendo toda a minha minha forma de trabalhar e esse ano eu acho que eu voltei bem mais ativa, assim, nas produções também e agora, enfim, eu tô aqui matutando, sabe? Eu vou atrás de uma parceria, é um material muito bonito, muito que eu tenho do Miele, né? É um material muito afetivo, eu consegui me aproximar dele de uma forma muito verdadeira, muito íntima e é um lado dele que me emociona muito, assim, é aquela história, né? Ele é um cara sensacional, assim, e com uma história belíssima que as pessoas não conhecem, né? Conhecem muito o Miele da televisão e das coisas talvez mais simples que ele fez na TV, né? Menos importantes, assim. Mas hoje, com a passagem dele, eu acho que esse filme precisa ele ser uma homenagem, não que o outro não fosse, mas o Miele tava vivo, era ele que tava contando a história dele, né? Hoje eu já sinto falta de fazer um filme homenagem mesmo, né? Não perdendo o aspecto que eu queria contar do Miele, que é o homem por trás desse nome, né? Esse cara mais humano que me tocou muito, mas agora, assim, é um filme que vai precisar muito de material de arquivo, sabe? De falar com outras pessoas, eu acho que ele merece, eu sinto de verdade, a gente sempre brincava que ele falava, nossa, eu já vejo esse filme estreando no Odeon e a gente de gala, sabe? E aí um dia, e aí eu batalhando pra conseguir grana pro filme e tal, ir fazendo e ele botando pilha pra esse filme sair logo, porque ele queria ver o filme, né? Um dia ele brincou comigo, ele falou, você tá esperando morrer pra terminar esse filme? E eu fiquei muito mal, assim, e isso foi pouco tempo antes dele morrer, sabe? Eu falei, imagina, Miele, a gente vai estar lá, eu vou estar de longo, ele era muito vaidoso, né? Você vai estar de smoke, a gente tá maravilhoso lançando o filme. e é isso que aconteceu. Então, hoje eu me sinto totalmente em dívida com ele, assim, pode levar um, dois, três, quatro anos, mas eu vou fazer o Profissão Miele, assim, vou correr atrás de ajuda, produtores que queiram, é uma história maravilhosa. Certeza. E o projeto novo? E o projeto novo, então, o projeto novo é um projeto que não é tão novo assim, mas é a primeira vez que eu resolvo falar sobre ele, assim, realmente. e eu já faz, sei lá, uns 15 anos, talvez mais, que eu tenho um, enfim, um, venho registrando muito da minha história pessoal, né? Eu, que é ir em busca do meu pai, então é um projeto super, super pessoal. Eu vi meu pai duas vezes na vida, né? meu pai biológico e o que era uma busca dele, de, eu levei muitos anos para entender que isso era uma coisa que fazia, que fazia falta e que eu precisava falar sobre. Eu acho que só nos meus 30 anos é que eu realmente fui entender e desde os meus 32, assim, que eu comecei a registrar as minhas impressões e, e assim, sempre faltava o movimento de ir atrás dele, porque eu achava sempre que eu precisava esgotar aquilo que, entender o que eu buscava e eu me voltei muito para a minha família materna, para a minha mãe, para a minha avó, para a minha irmã, para entender o que aconteceu na minha história e conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que não era muito o meu pai, que não era muito a minha mãe, tinha a ver com memória. Eu fui me dando conta de que muitas passagens da minha vida eu simplesmente apaguei, não lembro, e que eu construí muitas histórias que eu jurava que foram histórias contadas pela minha mãe e que eu fui descobrindo que não, que foram histórias que eu criei, para dar conta, enfim, das coisas do dia a dia. Então, eu fui, ao longo desses anos todos, eu fui registrando isso, as histórias com a minha mãe, as histórias com a minha avó e sempre parando no momento de ir em busca do meu pai, porque eu falava eu acho que eu preciso limpar e entender e ao longo do tempo isso foi mudando e eu fui entendendo que na verdade era muito mais entender como a gente constrói as histórias, como a gente cria as histórias na cabeça e como funciona a memória, especialmente a memória afetiva, e daí pouco antes do início da pandemia eu resolvi, eu falei, bom, eu dei o passo, eu comecei a gravar e gravei uma parte importante minha e falei, bom, agora eu vou finalmente digitar o nome dele e gravar esse momento de eu digitar o nome dele e acho que agora tem o fôlego para ir atrás, eu não sei se ele está vivo inclusive. eu estou falando agora para você que eu não sei inclusive se um dia ele vai assistir isso tipo, não sei, já pensou? Assiste? mas eu desde os 15 anos dos 17 anos eu não tenho a menor noção do paradeiro dele e agora eu resolvi que eu vou a pandemia me deu um susto porque eu estava pronta para ir e aí agora eu me vejo um pouco parada do tipo eu vou eu vou buscar e vou fazer um contato à distância isso é uma coisa que me sabe assim e eu falo gente, e se ele pega covid? não sei se ele está vivo mas é um filme bem difícil para mim bem pessoal mas sabe quando você fala cara, chegou o momento de eu olhar para isso eu acho que é fundamental na minha vida quando a minha filha nasceu eu falei agora eu faço porque em algum momento ela vai perguntar sobre o meu pai ela já me perguntou isso e eu não me mexi mas agora eu acho que então esse é um filme bem diferente de tudo que eu já fiz e bastante intenso também muito André eu te contei eu contei eu falei a primeira vez que eu falo obrigado por expor e te torce para dar certo que precisava André o Cineo Brasileiro teve um dos melhores anos dois dos melhores anos de lançamento 2018 2018 2019 ainda teve uma grande leva de produções festivais rolando prêmios em Cannes Berlim Bacurá Vida Invisível o documentário o filme sobre o Hector Babenco da Bárbara Paz premiado enfim e já desde o começo do ano passado a gente teve um desmonte total primeiro com a extinção do Ministério da Cultura a Ancine paralisada as verbas paradas e aí vem a pandemia meio que a pá de calo como é que você vê esse momento terrível que a cultura e dois secretários também que vieram do segmento cultural mas se mostraram completamente desconectados com a área com os colegas foi o Roberto Alvim que ainda teve uma atitude de extremo né copiando o Bebels a Regina Duarte completamente desvairada sem saber o que fazer agora a pasta tá largada como é que você vê esse momento triste que a gente tá passando você acha que tem alguma perspectiva que a gente possa ter alguma melhora a curto prazo aí e depois eu queria que você falasse também porque teve um deputado de Tom um deputado bolsonarista né de Tom nazifascista que divulgou uma lista de nomes com dados pessoais de pessoas no Brasil afora de pessoas antifascistas que fizeram posts nas redes sociais eles investigaram e divulgaram seu nome tá nessa lista vários amigos em comum também né com os dados expostos então eu queria que você fizesse uma análise dessa conjuntura e da sensação que foi isso acontecer com você então é é assim eu não sou não não sou nem um pouco otimista sobre nosso nosso futuro a curto e médio prazo né falando da cultura a gente por exemplo tá no meio de uma pandemia com 45 mil mortos gente é muita gente né em três meses 45 mil mortos e a gente não tem um ministro da saúde né assim o que esperar pra cultura que é desde sempre né assim isso falado contado antes das eleições que era na verdade a ovelha negra da família bolsonarista né quer dizer cultura é é algo de gente de vagabundo de artista de maconheiro de gente de esquerda de esquerdopata pra esse governo cultura é tudo aquilo que a gente tem que combater né assim e a cultura de braços dados com a educação quer dizer tudo aquilo que possa fazer as pessoas pensarem refletirem e assim a gente sabe que já teve governos e que experiências mesmo no estado de pessoas que assim não eram não era menina dos olhos a cultura né mas nunca nunca a gente teve numa situação como essa assim de ser realmente dizimado assim tipo perto do que a gente tá eu sei que as pessoas né que viveram isso na pele desmonte da Embrafil me vão mas assim é que perto do que a gente tá vivendo uma situação que é tão dura ou pior porque junto com isso vem um discurso de ódio muito grande né não é só dizer a cultura não vale nada é dizer a cultura não vale nada e as pessoas que defendem a cultura elas são o inimigo né assim antes das eleições eu me lembro de eu comentar que assim uma coisa que me preocupava muito era que quando a gente viveu o período da ditadura você tinha né o exército que poderia se voltar contra você né você tinha lá uma célula grande enorme pesada que poderia cair sobre a sua cabeça em qualquer momento falava o que me dá medo agora é que você pode ter o seu vizinho que é um cara que você nunca botou reparo e que nem imagina que pode ser esse cara que vai cair com a mão pesada sobre você que vai estar de olho de você por cima do muro porque o que está acontecendo é isso né as pessoas estão se voltando de uma forma extremamente nefasta contra qualquer coisa que respire um pouco mais de liberdade um pouco de democracia então como pensar como pensar a cultura de uma forma mais institucional no sentido de algo que é apoiado e incentivado pelo governo na situação que a gente está vivendo não tem não tem alternativa não tem como né assim quando eu falo por exemplo dos projetos é como se né é um lado esperançoso né a montagem que está sendo feita não está sendo feita está sendo feita com outro tipo de relação não está sendo feita com dinheiro de incentivo né o filme que eu quero fazer é um filme absolutamente pessoal eu vou colocar a câmera na mão e vou sair fazendo é um grito de sobrevivência também né porque pensar em algo que seja possível se fazer da forma como a gente vinha fazendo nesse momento eu acho que assim é absolutamente é realmente um sonho um sonho que não vejo chance de se realizar é engraçado que assim mais do que nunca a gente precisa deixar forte né assim a nossa a nossa identidade cultural né mais do que nunca a gente precisa ter falar dizer contar e e eu sinto uma mão muito pesada de cima tentando tentando calar assim sabe olha fica quieta então às vezes eu de verdade assim às vezes eu dou pego e falo não vou ficar três dias super alienada para poder dar conta das minhas coisas dar conta das minhas coisas é olhar para minha filha que tem 12 anos e que a gente conversa junto com ela tudo isso né está numa escola que a escola está suscitando esse tipo de debate de reflexão mas eu preciso por exemplo às vezes fazer com que ela acredite que está todo mundo respirando bem sem a ajuda de um aparelho né então eu preciso sentar e meditar e praticar a minha yoga e tudo isso pode parecer uma grande besteira mas se eu não me volto para isso a cada dois três dias eu sucumbo então assim e aqui em casa somos eu o Gui né meu marido os dois trabalhando na área cultural os dois portanto totalmente a escória para esse governo né assim tipo a gente não corresponde àquilo que pode ser cidadão de bem felizmente né então eu realmente acho e aí a gente tem e aí o que mata né o que deixa a gente tão isolada é isso você tem um cara como Alvin né que vem de dentro da classe teatral né de dentro da cultura da arte e que vem com um discurso absolutamente fascista absurdo né faz uma uma encenação de né de péssimo de péssimo gosto né e tá tudo bem né quer dizer ele se queimou talvez ali com os com o pessoal de teatro com o pessoal da cultura mas assim tá tudo bem ele tá tá lá tá inteiro enalteceu o Goebbels e fez brincadeiras achando que tava sendo muito inteligente e ele continua lá tocando a vida aí você tem uma Regina Duarte tresloucada cantando pra frente Brasil e tudo bem tá tudo lá ela saiu né perdeu coitada aí você tem a Cinemateca correndo risco de ser desmantelada é desesperador e você vê que é um grande projeto de governo mesmo né acabar com a memória acabar com com tudo aquilo que pode trazer um pouco de leveza de reflexão de pensamento leveza pelo amor de Deus não no sentido da Regina Duarte mas no sentido do que pelo amor de Deus mas do que do que a arte pode te trazer né leveza porque eu tenho me sentido muito pesada né não poder dizer a sentir que tem uma mão pesada em cima de você é terrível e nesse sentido a história da lista que rolou duas semanas atrás foi muito pesada foi muito difícil assim é um amigo me mandou uma mensagem de manhã pelo whatsapp falando você tá sabendo da lista eu sabia meio por cima nem tava sabendo com tantos detalhes eu falei ah tô sabendo vi alguma coisa que ele tá soltando uma lista que é absurdo ele falou então você tá na lista e me mandou o print já e eu meu passei muito mal assim eu me senti veio uma mistura sabe de um de uma de de ser perseguida de injustiça veio raiva veio vontade de sabe pra cima veio vontade de me esconder e infeliz e assim eu tô nessa lista eu eu tenho uma teoria de que eles cruzaram eu usei um filtro antifascista de facebook na foto de perfil e eu não sei eu acho que eles podem ter cruzado com alguns dados do fiel porque tem bastante gente da gaviões na lista e eles podem ter cruzado meu nome pode ter aparecido o fiel o filme e tal porque assim eu sou uma pessoa que eu sempre me posicionei nas redes sociais mas eu não sou assim eu não tô ligada a nenhum grupo mais diretamente eu não sou uma militante eu tô na lista como militante né e então assim eu sou uma pessoa que se posiciona mas eu tô longe de ser a pessoa mais raivosa da rede vamos dizer assim e tô lá entre essas duas mil pessoas foi um susto então talvez eles tenham cruzado dados talvez tenha sido sorteio aleatório o fato é que por mais que seja uma bobeira pode ser uma bobeira né ah não imagina isso não dá em nada é extremamente incômodo saber que existe uma lista com dois mil nomes de pessoas antifascistas infelizmente né eu me sinto honrada mas assim é uma merda porque eu tô lá nessa lista e num país tão maluco com um governo tão translocado absurdo viu como a gente tem não é nem um pouco confortável saber que você tá numa lista dessas exatamente por isso porque sei lá tem maluco pra todo lado eu me vi no dia seguinte apagando várias publicações tirando o nome da cidade onde eu moro e aí isso foi me trazendo uma raiva muito grande porque eu falei eles conseguiram o que eles queriam se o que eles querem é meter medo e te acovardar e fazer você calar a boca e ficar quieto e não se manifestar é exatamente isso que eu tô fazendo isso dá muita raiva porque ao mesmo tempo que você não quer entrar nesse jogo e entrar nesse lugar do medo é muito difícil não entrar nesse lugar do medo porque não é uma situação normal que a gente tá vivendo assim eu de verdade todo dia acordo e penso hoje pode vir uma bomba pior e pode vir um absurdo pior e pode ser que isso fique por isso mesmo né então assim é daí que eu resolvi falei não eu assim eu não vou ficar espalhando pros quatro cantos essa história né eu me vi por exemplo as pessoas pedindo a lista eu falando gente não vamos distribuir essa lista porque tem a lista então eu me vi querendo realmente esconder isso mas ao mesmo tempo acho que é fundamental falar né assim eu tenho minha família eu tenho uma filha ela ficou bem preocupada sabe assim nossa será que alguém pode aparecer na porta de casa e eu digo eu digo pra ela não isso não vai acontecer imagina mas aqui dentro a gente sabe que as coisas mais absurdas estão acontecendo né então é totalmente é muito surreal pra mim isso tudo que a gente tá vivendo assim eu tá numa lista que é tida como uma lista de pessoas terroristas né porque são pessoas que se posicionam contra o nazismo contra o fascismo assim que mundo é esse né você acha que falta um pouco mais de articulação de união no campo da esquerda progressista pra tentar combater essa situação então esse assunto é tão delicado né porque é porque eu acho que sim eu eu acho que a gente vai precisar vai ser a única alternativa vai ser realmente articular eu não acredito é eu não acredito num movimento apartidário sabe eu fiquei bem preocupada inclusive ainda fico né nesses grupos que de facebook que eu acabei entrando também pode ser daí que eles me caçaram é 70% tal é que você vê muita gente querendo fazer um movimento apartidário e isso me remete muito a 2013 sabe quando é isso não vamos ter bandeira nenhuma nossa cor é branca e eu acho que isso faz as pessoas virarem muito massa de manobra sabe chega um ali já pega o rebanho e toca pro lado que quer então eu acho importante que cada um possa eu sei que isso pode ser meio utópico mas eu acho importante que cada um possa dizer olha eu acredito nisso ou eu sou anarquista e não acredito em porra nenhuma disso ou eu sou do pessoal ou eu sou do PT eu acho eu acho eu fico muito triste com a forma como o PT é demonizado hoje porque é como se as pessoas perdessem a capacidade de olhar pra tudo que foi feito e com todas as críticas do mundo que possas fazer mas não dá pra pôr no mesmo saco e aí o que eu percebo é sempre isso né você tem o lado do Bolsonaro e aí e gente não é gente mínion de direita extrema né a gente de esquerda mas aqui o PT fala gente não dá pra colocar dos dois lados da balança esses pesos não são iguais né eu acho que a gente tem que amadurecer pra isso assim e acredito mesmo que a gente precisa se juntar assim só que eu vejo eu não tenho eu não sou muito otimista sobre isso porque eu realmente percebo isso eu percebo que a gente tem as pessoas que simplesmente não vão se juntar de forma alguma se tiver o PT e o PT que também não quer se juntar de forma alguma se tiver sei lá né o PDT tô chutando e isso faz com que a gente não saia do lugar né então se a gente tiver essa maturidade pra cada um poder defender a sua bandeira aquilo que acredita e falar beleza agora a gente vai todo mundo junto caminhar pra lá aí depois a gente vai acertar as contas mas a gente vai precisar disso porque eu não não consigo imaginar eu não imaginava na verdade sabe quando o Bolsonaro ganhou eu sabia que o que esperava a gente era um futuro bem bem difícil mas eu não imaginava que o poço fosse tão fundo assim e a gente não chegou no fundo do poço ainda né a pandemia não escancarou mais ainda tudo né muito né não e a gente tá muito ferrado né porque a gente já tá vivendo uma situação que é uma situação tão assustadora delicada que é essa pandemia mas aí quando eu vejo os meus amigos que moram pelo mundo e converso com eles eu falo gente mas eu fico com uma uma inveja eu falo gente porque uma coisa é a preocupação sobre eu posso sair eu não posso sair quantas pessoas morreram mas assim você sabe que você tem um governo né que tá fazendo uma coisa que tem interesse de que as pessoas não morram a gente não tá falando sabe de um governo que vai querer construir uma nova forma de viver um novo regime social não a gente tá falando do básico tem um governo que entenda que ele representa esse povo e que quanto menos pessoas morrerem pô melhor pra mim no mínimo eu vou sair bem na fita lá na OMS na ONU no mundo a gente tá falando disso do básico a gente tá pedindo o básico não quero que morram pessoas aqui da forma como tá morrendo a gente tem o contrário a impressão que eu tenho é que é um plano de governo pra realmente porque quem morre na maioria são os pobres mesmo são as pessoas que acordam a história sempre pra esse lado o lado mais fraco então parece que é uma limpeza mesmo sabe trabalhando pra isso pra dizimar a cultura pra dizimar pra acabar com a educação e pra ficar com as pessoas totalmente hipnotizadas por ele que é uma coisa que não dá pra entender é uma loucura coletiva pra mim isso parece fanatismo religioso mesmo que é a pior coisa que a gente pode ter só que apesar disso tudo eu de verdade pessoalmente eu tento ir levando a minha vida fazendo aquilo que eu posso pra aquilo que tá próximo de mim porque senão é enlouquecedor é enlouquecedor então onde eu posso me engajar onde eu posso ajudar quem tá fazendo essa ação quem tá fazendo essa conversar com as pessoas que estão próximas com o Minions com pessoas radicais de direita eu já desisti eu nem tento porque não existe diálogo possível eu não acredito nisso acho que não há comunicação não violenta que me ajude a conseguir travar uma conversa com quem vem discutir terra plana ou cloroquina sabe ainda tem isso né 2020 cara a minha filha tá fazendo um projeto pra escola sobre fake news eu tô fazendo um projeto também sobre fake news né pra de um trabalho e ela sobre fake news sobre negacionismo então você fala cara ao invés dela tá abrindo a cabeça pra poder não ela tá tendo que entender né o que um otário diz né ouvir falas do Olavo de Carvalho de sei quem mais pra poder discutir trazer uma reflexão o quanto o negacionismo é nocivo falar caramba meu assim é é desesperador e na cabeça dela né de 12 anos com a cabeça aberta pro mundo não consegue entender não consegue entender como é que alguém acredita que a terra é plana não há como explicar entende e aí eles tem que ser massacrados vendo um monte de absurdo pra poder entender que sim tem gente que pensa assim bom a gente tem que seguir lutando aí né porque a gente não pode deixar essa onda crescer mais do que já tá né exato André queria agradecer a tua visão de mundo falar sobre a tua carreira a gente vai pra um pingue-pong agora tá pra finalizar ai que medo não é bem eu tô mais de Marília Gabriela aqui mas é bem pingue-pongue com geminiana é terrível porque ela nunca tem a resposta uma aí eu vou falar uma palavra vou fazer uma pergunta você responde sucintamente eu queria saber um filme de ficção que te marcou na tua vida Paisagem na Neblina do Theo Angelopoulos um documentário Santiago João Moreira Salles João Moreira Salles um diretor ou uma diretora de cinema ah essa pergunta é muito difícil pra mim aí a geminiana morre tipo começa 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 Deus do céu quem 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 ai vamos lá Naomi Kawase tá um livro ensaio sobre a seguida essa salada o que é a crítica de cinema pra ti a relação com a crítica eu esqueci de perguntar isso na verdade a minha relação com a crítica é olha eu eu acho o trabalho do crítico da crítica de cinema fundamental assim muitas vezes me ajuda a a pensar e a olhar né pra um filme por ângulos que eu não tinha visto não tinha pensado eu acho importante que ele né que que esse trabalho seja um trabalho de muita generosidade mas isso não quer dizer que ele precise ser um trabalho de passar pano né então isso é uma coisa que eu prezo muito na crítica assim é o crítico que se posiciona e e se coloca mesmo quando é uma crítica negativa né mas que sempre venha com generosidade né porque eu acho que e assim vocês podem ter um aspecto absolutamente destrutivo né na carreira de um filme de uma pessoa de um cineasta mas eu acho que também vocês podem ter um papel fundamental isso não significa que foi porque falou que gostou ou não do filme né significa que vocês realmente tiveram generosidade e olhar pra aquilo e puderam colocar a luz ou então colocar luz sobre uma coisa que realmente é muito bacana ou luz sobre uma coisa que não foi muito legal às vezes eu acho que a gente tem uma questão no Brasil não sei como que vocês se sentem mas eu indo pra festivais às vezes parece que a gente podia falar sobre tudo menos sobre o filme em si um pouco essa sensação de que se você questiona alguma coisa num filme se você traz um outro olhar puxa você tá falando mal do filme né assim entre meus pares a gente na BD por exemplo o tempo que eu era BD era uma coisa que eu sempre falava pô a gente escuta política de cinema porque a gente não pode discutir linguagem não pode discutir os filmes né é tão difícil fazer filme que às vezes parece que a gente tem que ficar de mão dada ali não largar nunca e isso significa não poder trazer algum aspecto que você não não concorde né era pra ser sucinta minha dificuldade tranquilo tá ótimo um trabalho seja uma obra que você dirigiu ou um curso que você deu um trabalho que mais te satisfez na tua carreira com certeza é os melhores anos de nossas vidas sem dúvida o que é o documentário o documentário é a forma é a forma de você contar uma história dentro da falando como autora a forma que eu tenho de contar uma história é dentro do meu olhar da minha realidade a gente sempre coloca o que é o real pra gente e não o que é o real do outro o real do outro é o do outro o que é a arte a arte é a sobrevivência é aquilo que eu que eu preciso todo dia pra pra poder começar o dia de novo faz pensar faz viver bacana Andréa Pasquini por Andréa Pasquini nossa Andréa Pasquini tem muitos interesses diferentes começa muitas coisas diferentes começa e para várias delas mas aquela que realmente fala mais pro coração ela vai adiante posso ter vários humores ao longo do mesmo dia é uma geminiana realmente inata a gente tem duas coisas em comum somos corintianos e somos canhotos também você viu? fica a vontade pra deixar um recado pra quem tá acompanhando a gente aqui Ah, quero agradecer demais pra quem assistiu a live inteira eu gosto muito de falar e foi uma delícia fazer essa conversa com você Andréa e dizer que eu acho que a gente tem ontem eu li uma frase que uma amiga mandou e que faz muito sentido pra mim nesse momento não é a gente perder contato com a realidade absurda que tá acontecendo lá fora mas às vezes a gente tem que silenciar um pouquinho esse ruído todo que tá entrando pela janela pra ouvir um pouquinho mais o que tá vindo aqui dentro eu acho que esse é um jeito de sobreviver também sabe? Conseguir sair abandonar um pouco aquilo lá pra voltar porque só tem como criar como, sabe? sair desse buraco se a gente realmente se sintonizar com o que tá aqui dentro senão tá pesado tá difícil Sensacional parabéns pela carreira Andréa obrigado por ter topado esse papo aqui com a gente tudo de bom aí pra vocês nesse momento complicado pessoal queria agradecer quem acompanhou a gente agradecer a Paula a Zenha que tá na produção aí sábado a conversa vai ser com Paulo Betti ator, diretor, produtor às seis da tarde e essa conversa depois aqui da live fica também te coloca no YouTube no canal Histórias do Cinema te agradece quem acompanhou a gente tá bom? tchau, tchau Andréa valeu obrigada gente tchau, tchau obrigado tchau